Deu um speedzinho... Até aí... Anda cá pichon... Vá nas à frente eles. Ah só daqui ele já... Vamos embora... Anda... Tu estás a usar o R ou o lá direita? Do R. Meus dois... Ai... Ai 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 ai... Eu ia fazer um mino! Lindo! Ainda diz a ti que vale a pena... A chegar! Não, 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 não! O que está velho? Não, não... Ela está em cima com o... Vai por cento mino, porque já estou almoçando. Olha... Olha o speed ao sideboard, diz-me que já vim ver... Ai, segura-te, segura-te, segura-te! Olha por aí! Eu desapareci do mapa, meu! Eu desapareci do barco! Por isso o speed, acho que o cara é difícil, então... Apretei-se para mim! Olha o Isaac! Como é que eu... Eu segurei-me na atua, tipo, vi o... A vela e segurei-me na vela! Não, 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 tipo, eu não percebi o que aconteceu. Eu estava dentro do barco, dentro da... Não sei se dá, mas... Normal que não tem guys percebidos, né? Não bugs, não bugs, não... Estou cá! Estamos à borda à esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda! Não estou aí, não estou aí! Não estou aí! Está aqui ou está à frente? Eu vou dar depois, então! Olha! Os outros estão a vir! Ai! Apanha este chest, está na... Está na água! Está na água! Mast one! Consegues snipe-o-lo daqui? Sim! Eu sei que estou por aqui... Não! Está ali um gajo, na água! Mast one! Não tenho snipe-o! Ah, estou a vê-lo! Está a mordir pelo tubarão? Não! É um pedaço de treino! Eu acho que mais... Estou de shot! Não, moro tudo! Falta uma, falta uma! Não sei onde é aquele gajo está! Ah, não! Ah! Apanha este! Mas é que ele deixou o chest aí, acho! Está aqui o inimigo! Está aqui o inimigo! Está aqui o inimigo! Mata aí um! Ah, tem aqui um chest! Tem aqui um chest! Tem aqui um chest dos dois! O que é que eu faço? Consegues jarrasia? Manda a porta fora! Ok, eu vou-te apanhar! Vou-te apanhar! Segue em frente só! Eu apanho-te! Estou aqui à frente! Ves a mermaid? Sou eu! Vou-te apanhar do lado direito! Mas está ali um chest! Eu vi qual é a coisa... Eu apanhei um! Ok, já está! Espera! Vou fazer um tornado! Porquê? Para tu descondares aí umas cannonballs! Eita! Na cara do gajo! Na cara do gajo! Isso! Prepar! Cuidado ali, mana! Isso! Não tenho mais o que é! Vai! Ixi! Eu não sabia que isto era possível assim! Como foi feito nos... Um tornado! Eu já tentei uma! Eu não morro! Eu não morro! Não morro o gajo! Está no mapa o gajo! Ai! Não! Não! Isso é legal, não é? Isso! Olha! What the hell! Tem um chest viste! O quê? Tem um chest na mão! Viste aí! Iba! Porta fora! Está a dizer está a bordo, não está? Ah! Vite! Vou ver como é que ele vai afundar! Não! Eu vou continuar porque eu estou sempre a dar hit markers! Vou disparar mais na frente, se conseguir! Olha, o que tiraste? Dá lá outro, dá lá outro. Olha, o que tiraste? Ai, como é que eles não vão ter que levantar o Master? Eles devem ter o Wood, eles se calhar têm o Wood nas mãos ou... Vamos ver, se lhe reparam. É a vez do Master cair outra vez. Eles disparam uma Cannonball, de mim. Vamos ver-la. Oi, oi, para, vê, vê. Já vi, já vi, já vi. Já reparou, já reparou. Ah, reparou. Eu acho que estava a cair, acho que eles não conseguem. Não olhe aí, pá. Ahahahah. Ok. Isso, só uma outra vez. Despara para o Brink. Tem que ver isto outra vez. Sobe, sobe o Master. Agora mete vela. O que é que está atacando eles? Eles não conseguem sair ali. Eita. Salve o Master, galera. Ok. Até não está. Eu acho que eles têm que estar... Cuidado. Vai, vamos passar. Eita é a dispar de. Éita é a disparo. Ha, ahah, ahah. Ha, ahah. No, não. Ok. Ha, ahah, ahah. Ha, 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 ha. Este é o time da um SP roda. Ahn. Não... Vai dormir em minh. Nae, toma. Tira, tira. É, tipo... O que é que este gajo é um zaydebord, é muito escuro. E ele não vem para baixo. Como é que há uma emo box? É um magilho com tudo. O chest ficou viva. Uau, confundir com o reaper chest. É que é a coisa mais importante do jogo. Eu não sei que eles vão se derrubar, de fato está fugido para que lado. É lá. Ah! Ah! Eles são preferentes pela ruta. E apanhavam. Não vale a pena. Se fostes para oeste, devemos pegar o NW. Sim, sei, sei. Ah, vou voltar. Este é de skeleton! Ai! Ai, tu parvo! Ai, tu parvo! Ai, tu parvo! Matá-lo? O skeleton está-se a dizer para a tempore. Ai, ai, não pode. Isto é que são reações. Isto é que são reações. Cuidado, se a gente se segurou. Agora é uma perseguição. Ela para o meio. Não. Tens que só controlar o vento. Estou no rosto. 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 Será que tem o chest? Vou apanhar a comida. Vou apanhar a comida. Acho que sim. Estão aqui há algum tempo. Será que eram estes gajos? Pãe também. Olha, eu consigo expor a vela. Eu consigo apanhá-los agora. Ah, não. Não esqueço. Olha, eles viram a galinha. Estão a virar a esquerda. São eles. É agora. Agora vamos pôr a vela de frente. Põe a vela de frente. E aí vamos ganhar o speed. E depois eu vou montar o arco do direito. Já não. Para mim é igual. Não move essa. Ele tem vela também. Kraken, Kraken. Ah, tem Kraken. Kraken. Estou a virar, estou a virar. Estou a virar. Estou a vela. Esse cavou já lá. Vai, vai, vai. Olha, ele disparou. Vai lá já. Se puxar as âncoras é um bom. Vou lá também, ok? Puxei a âncora. São os mesmos, morri. O fogo deu-me snipe logo. São os mesmos, caralho. Conta-se. Eu luchaste, estou feliz. Eu luchaste. Oh, meu. O outro está... Onde é que tu está, onde é que tu está? Ah, merda, merda, merda. Fui sugado, sim. Ok. Fui sugado, mas o chest está aqui onde eu fui sugado. O chest está onde eu fui sugado. Então vamos disparar mais onde eu te bater. É, mais ou menos. É mesmo onde eu dropei agora. Vou dropei. Ah, está aqui, está aqui. Ele apanhou isto. Está bugado? É. Não, sério? Deixa eu ver se eu consigo. Onde é que está? Está nada. Está aqui já. Vamos para o barco. Onde é que está o barco? Dá-me cover, dá-me cover. Dá-me a chupar. Vem para o barco deles. Ah, eu também chupo também. Não é o que se vai ver? Ah, o Ropes, desculpa. Ah, tenho o chest de duas mãos. O chest está-se também, que é o chest também. O chest também. O legend. O legend, é? Ah, não é o que é? Está com o Methodós? Eu queria dizer o que o barco ganhasse. Coitados. Houve um Niak assim Ah, não são os mesmos. Iam ver que não são os mesmos, sim cara. Batei os dois e poguei logo no chest. Acho que eles afundaram. Mas a não é de um Jesus. Ah, ainda estou no barco. Com o chest. Ai ai Vai voltar de costas para não mostrar a luz A cada treinado Como é que é o guarda essa camara? Deja a nação de que ela precisa muito mais de exercício com tudo Quem? Eu? O gajo correr é roubar-se Possivelmente, é Ele precisa muito mais de gesto que tu Portanto imagina o possível com que ela não está O ignoel da maçã A maçã na Onyek Olha pra este Alguém está a fazer o que tu fazes Estas pessoas são bonitas, mas precisam de ficar aqui Ok, está feito Vamos embora Lopes, como é que está isto? Está fechado, não é? Já está lá de calcura